Aí pessoal, acabo de achar um pé de gabiroba aqui ó, estão comendo até as verdes, a fome do povo aí é triste hein, olha lá, aqui lá já encheu o bornai e agora vai ser fundado dentro da lamba lá. Pessoal ó, aqueceu o borracha, o borracha, o borracha, o borracha, o borracha, o borracha, aí pessoal, o rio Paracaí, que eles falam lesaguando paranazão, aqui a gente pega este trechinho ali, ali atrás é a ilha, onde tem uns quiosques ali, umas mesas, muito bacana ali, ó, esse aqui é o rio Paracaí, que se encontra com o rio Paranazão, tá vendo? Esse aqui é o, é, é um braço do Paranazão, no caso, o Paranazão mesmo, ele tá do outro lado daquela ilha, que você vê lá na frente, a ilha comprida, que eles falam, a ilha comprida é uma coisinha, ilha grande, negócio sem o nome, e aí, lá é o Paranazão gigante mesmo, aqui só é um braço dele, formado com bastante ilhas no meio ali, aí forma bastante ilha, é bem bacana aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá tremendo bastante aí pessoal, que eu tô com o celular na mão, caminhando aqui, faz a coisa linda aí pessoal, Rio Paranazão aqui, ó, perto da cidade aqui de São Jorge do Patrocínio aqui, ó, aí pessoal, marzão de água que você vê aí, ó, Rio Paracaí, esse aí, ó, que deságua aqui, ó, esse aí é um braço, um braço só, do Paranazão, já são ilhas, ó, ilha, a ilha grande lá, o que eles falam, ó, e aí em cima, muitas ilhas, ó, aqui é o lugar de, você devia invertir aqui, ó, aqui e passatempo. E aí Tchau.